Olha, um ciclista foi quase arrastado pelas águas do rio agora há pouco em Cruz das Armas. Ao vivo, Diego Magão tem informações. Cidade em Ação Oi Gustavo, exatamente, né? Esse vídeo circulou rapidamente nas redes sociais. Estamos aqui na divisão, né? Aqui na Avenida Xavier Júnior, que fica nas ligações entre Cruz das Armas e Cristo. Mostra ali a nível da situação, né? Realmente, toda vez que chove aqui é um ponto bastante preocupante aqui, né? Porque é onde corta o rio Jaguaribe. E existe essa enchente daqui do rio que acaba atravessando aqui a avenida, né? Inclusive, o vídeo chocou porque o morador tentou passar de bicicleta e foi arrastado aí pela correnteza, né? Os moradores chegaram, ajudaram ele. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Mas a gente está acompanhando aqui. Realmente, é um ponto que, quando a laga aqui fica um pouco complicado, né? Ele vai estar chegando próximo aqui. A gente está mostrando. Inclusive, a gente pede até consciência para os motoristas, né? Por se tratar de uma ladeira que liga aqui de uma ponta a outra, alguns motoristas, eles vêm em alta velocidade e arriscam passar em alta velocidade, né? A gente quase presenciava aqui uma situação de acidente, né? Então, a gente pede consciência e prudência aí dos motoristas quando forem passar aqui nessa via, né? Na Avenida Xavier Júnior, que andem devagar, tomem consciência. Valeu, meu querido. Obrigado aí, viu? E a gente perde essa consciência. Alguns ficam com medo aqui, retornam para evitar passar, mas a situação é essa aqui, né? A gente estamos rodando aqui em João Pessoa, mostrando alguns pontos turísticos quando chove, né? Inclusive, deixa eu perguntar aqui. Tudo bom com a senhora? Tudo bem? Vem aqui falar comigo, venha. A senhora mora aqui nessa residência, né? Tudo bem? Tudo bem. Vem pra cá, pra gente não se molhar. Vem pra cá. Toda vez que chove, fica difícil aqui, né? Fica, meu filho. Fica. Eu estava vendo agora na televisão, que eu assisto a Arapã. Aí, então, ó. Aí eu vim, eu disse, oxi, estou passando aqui o rio. Porque já tinha, eu tinha assistido, que filmaram com o mago lá do mercado. Quanto tempo a senhora mora já na residência? Há 44 anos. 44 anos. Toda vez que chove, é essa dificuldade aqui. Ah, meu filho. Isso aqui agora é pichicha. Agora está tranquilo, né? Quando chove pesado, piora. Oxi. Ah, agora vem aqui, ó. Porque no tempo que eu cheguei pra morar aqui, isso aqui não era asfaltado, era barro. Era um Deus dos acudas. Eu levantei minha casa por três vezes. E o rio invadiu? Porque eu também vim morar dentro do rio, né? É um desaforo. Meu marido disse assim, eu acho que você é filho de pato. Você só quer botar dentro d'água. Mas, então, aí eu fiquei, a gente ficou morando esse tempo aqui e ele sempre reconstruindo, sempre reconstruindo. Aí vem obra, vem obra, mas sempre continua aqui nessa, o rio acaba invadindo a pique. A obra que fizeram foi asfaltar, né? Aterraram, asfaltaram. Meu marido também reconstruiu a casa, deixou fora do nível, porque, por gosto, você pode vir aqui, ó. Mostra aqui, Erivelto. Olha, Erivelto tá mostrando aí. Erivelto tá justamente no meio aí do onde passa, né, a correnteza. Ela tá acabada porque ele faleceu há mais de 20 anos e eu não tenho mais condição de estar ajeitando minha casa. A senhora fica com medo, né, que aconteça algo pior. Fico, fico muito, muito mesmo. Mas, eu fico assim apelando pra Deus levar essa chuva pra lugar que tá seco, não sabe? Aí eu digo ao senhor, sem misericórdia, que não é só eu, é muita gente, é muita gente. Como é o nome da senhora? Marluce. Marluce, Gustavo Chaves tá assistindo agora, eu mando um abraço pra ele. Olha, Gustavo, eu te amo, tá? Tu é dos meus. Aí tá certo. Marluce, obrigado, viu? Deus abençoe a senhora. Tudo de bom e boa sorte aí, viu? Valeu, obrigado. É isso, né? A situação de alguns moradores que vivem aqui perto dessa situação, Gustavo. Muita chuva. Reforçando aí, pessoal, motorista, motociclista, passe devagar nessa avenida aqui, porque um risco sério aí, você cair aí e acontecer algo pior. Daqui a pouco a gente volta, Gustavo. Em outro ponto da cidade, mostrando a situação de João Pessoa, muita chuva, cestou, um cestou com muita chuva, né? Volto com vocês nos estúdios da sua... Erivel tomou um banhozinho, não foi, Erivel? Tomou um banho. Balança a câmera aí, foi. Tô todo molhado, coitado, viu? Volto com vocês aí nos estúdios. Olha, muito obrigado, Magão. Um beijo, meu amor. Também te amo, viu?